O refrão da segunda música que a gente cantou, agora no mesmo gigante, que diz Posso pedir a Deus que ouça a nossa oração? A gente vai dar só uma vez esse refrão de novo. Eu quero perguntar a você a deixar o seu olho e a gente vai orar. E a gente vai orar para a nossa nação agora. Porque às vezes a gente canta e as palavras saem da nossa boca como se fosse uma nação qualquer. E a gente acabou de dizer, pedindo a Deus que Deus ouça a nossa oração e que Ele saia esse país. A gente acabou de cantar que o Senhor saia o Brasil, saia a nossa terra. A gente está dizendo para Deus, Deus cura esse país que eu vivo. E a gente vai pedir isso para Ele agora. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos porque nós nascemos nesse país. Nós te agradecemos porque nascemos num país livre, onde nós podemos estudar, pregar, conhecer, e cantar a Tua Palavra, Pai. Nós queremos pedir, Senhor, a Tua cura sobre a nossa nação. Nós vivemos uma nação, Pai, dominada pela corrupção, pelo roubo, por escândalos e mais escândalos, meu Deus. E o nosso clamor ao Senhor, neste momento, é que o Senhor saia, Pai, saia da nossa nação. Vai durante esses próximos dias, o verde e amarelo vai estar estampado em todas as ruas. As lojas estão em verde e amarelo, os edifícios estão em verde e amarelo, nas televisões se venderem de amarelo. Ó Deus, que todo esse patriotismo, em detrimento da Copa, ó Deus, seja revertido em santidade dos seus servos, ó Pai. Uma santidade que busque justiça para a nossa nação. Ó Deus, mas não só o movimento que vá às ruas, mas justiça pessoal. Que cada um, Pai, dos seus servos, daqueles que, ó Deus, cantam louvores ao Teu nome, que entram louvores ao Teu nome, que cada um desses se coloque, ó Deus, como o Filho do Senhor nesta nação. Ó Deus, que nós, eu e os meus irmãos, que nós sejamos honestos, que nós, Pai, possamos fugir da corrupção, que nós, Pai, possamos fugir dos roubos, possamos fugir do escândalo, possamos fugir do pecado, Pai. Que eu e os meus irmãos aqui, que nós sejamos a resposta do Senhor, Pai, para a cura desta nação. Nós pedimos isso, no nome de Jesus. Amém. A gente canta, e a gente não presta atenção naquilo que a gente canta. Muitas vezes. A gente pediu para Deus curar a nossa nação, e a resposta que Deus dá para a gente é, eu já dei o remédio para a nação. E o remédio que eu dei para curar a sua nação é você. O remédio que eu dei para a cura do Brasil é a sua vida. O ano passado, eu fui uma das milhares de pessoas que saíram nas ruas de São Paulo, carregando faixa, dizendo que não é só 20 centavos. Eu saí aqui nas ruas de hoje com o pessoal da Jumarã, e a gente gritou, não é 20 centavos, fora corrupção, eu não quero copo, eu quero saúde e educação. Mas no dia a dia, aonde estão essas pessoas? No dia a dia, aonde estão os milhares e milhares que paravam na Vida Paulista em São Paulo, gritando fora Dilma, fora corrupção? No dia a dia, a maioria dessas pessoas estava fazendo a declaração do imposto de renda, há algumas semanas atrás, sonegando muitos detalhes. No dia a dia, a maioria das pessoas que saíram com uma plaquinha não é 20 centavos, estavam pegando troco no supermercado a mais e não devolveu. No dia a dia, muitos daqueles que estavam nas ruas, em julho do ano passado, entraram no cinema com uma carinha de estudante falsificada. Muitos saíram nas ruas, dizendo, chega de corrupção, mas são corruptos dentro dos seus lares, são corruptos dentro dos seus trabalhos, são corruptos inclusive dentro da igreja. Hoje a gente cantou assim, a Sara, a Sara da nossa nação. E o que Deus fala para mim, para você, para o que ele fala muito claro hoje, é que eu e você somos nós, que somos a cura para essa nação. É através da minha e da sua vida, que essa nação pode ser transformada. É através da minha e da sua vida, que essa nação pode ser modificada. É que quando eu e você, quando nós formos honestos, quando nós formos íntegros, quando nós buscarmos a justiça, não só pessoalmente, todo mundo junto, nós podemos mudar a realidade da nossa nação. E aí a gente pode cantar, Deus, Sara, Sara da nação. Mas Sara, porque eu faço a minha parte. Sara, o meu país, porque eu sou uma das pessoas que o Senhor colocou aqui para fazer a diferença. Deus não chamou a gente para ficar sentado no bando, cantando canções bonitas, cantando canções com bons aranjas, mas com vidas vazias. Deus chamou a gente para fazer a diferença. Cada um de nós, ele e você, nós somos chamados para sermos ministros do Senhor. Hoje é dia do pastor, e a gente fez várias homenagens. Até ele nos remora, porque nós fomos pastores consagrados, efetivamente ganhamos presente de manhã, e teve todo um momento legal, e foi emocionante ouvir os versículos. Mas a responsabilidade de fazer a diferença e pregar o reino de Deus não é só as pastores. Cada um de nós foi chamado para ser ministro do Senhor. Eu convido você a ver a sua Bíblia na carta de Paulo a Timóteo. A primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4. Primeiro a Timóteo, 4. A gente vai ler o versículo de 6 a 8. Primeiro a Timóteo, 4, de 6 a 8. Na nova versão internacional, diz o seguinte. Se você transmitir essas instruções aos irmãos, será um bom ministro de Cristo Jesus, nutrido com as verdades da fé e da boa doutrina que tem seguido. Regente, porém, as fábulas profanas e tolas, e exercite-se na piedade. O exercício físico é de pouco proveito. A piedade, porém, é para tudo proveitosa, porque tem promessas para a vida presente e para a vida futura. Deus está dizendo para mim e para você hoje à noite que a resposta que ele tem ao Brasil, a sede da Copa do Mundo de 2014, ao país que sai nas mídias, porque os estados vão ficar prontos, ao país que sai nas mídias nacionais com escândalos como o Mensalão, com tantos outros escândalos, escândalos da Petrobras. O que Deus está falando para mim e para você hoje à noite é que eu e você somos a resposta para esse país. É eu e você que podemos mudar a realidade da nação que a gente vive. É eu e você, somos nós que podemos fazer diferença. Nós muitas vezes imputamos a responsabilidade de viver e pregar e implantar o reino de Deus nessa terra aos pastores, aos ministros, àqueles que são, certamente, um integral na igreja e recebem para isso. Mas essa é uma responsabilidade minha e sua. Essa é uma responsabilidade que eu e você temos. E todos nós fomos chamados para sermos ministros e bons ministros de Jesus Cristo. O chamado para ser ministro não foi especial para o pastor Júlio, para o pastor Claudinei, não. O chamado para ser ministro é para cada um de nós. Alguns vão, sim, se dedicar de forma mais intensa, integral, vão abrir mão de trabalhos convencionais num escritório, num hospital, seja lá onde for. Mas todos nós, sem exceção, fomos chamados para sermos ministros e bons ministros do nosso Senhor. Timóteo era um jovem que se engajava em conhecer a Deus e fazer diferença no seu contexto. E ele teve um privilégio muito especial, ser instruído pelo apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo deixou para Timóteo várias e várias dicas muito importantes. E nessa noite eu quero pegar esse trechinho aqui e extrair dele três dicas que Paulo dá para Timóteo e dá para mim e para você também. De como nós podemos ser bons ministros do Senhor Jesus Cristo. Quando você trabalha, qualquer lugar que seja, em um meio secular, em um escritório, na iniciativa privada, se você não for um bom trabalhador, dentro de breve você vai ser mandado embora. Se você não faz as coisas direito, você vai ser demitido. E essa é a rotina do meio corporativo. Se você não faz bem feito, você sai, entra outro para tentar fazer melhor. Porque Deus, quando Deus nos chama, Ele não demite a gente. E eu falo, não, mas Ele vai dando dicas e mais dicas. Ele vai chamando você. Eu já fui chamado várias vezes que o meu chefe, o meu Wilson, que acha que você precisa melhorar isso aqui, você precisa melhorar isso aqui. Só que se eu não melhorar, o meu chefe fala assim, olha, desculpa, mas você não serve mais para a nossa empresa, faça mais para a nossa casa. No reino de Deus, ainda bem, graças a Deus, não funciona dessa forma. Mesmo quando a gente traz as nossas bancadas, quando a gente não está sendo tão produtivo, vai chamar a gente de novo numa conversa que fala, vem cá, olha, não está bom. Você pode mudar mais. E o que Deus fez com Timóteo, através da vida de Paulo, foi dar essas instruções, e essas instruções Ele dá para a gente hoje também. E a primeira coisa, importantíssima, para mim e para você, para que nós sejamos bons, bons ministros de Jesus Cristo, é ensinar a palavra de Deus. É ensinar e transmitir os valores e preceitos bíblicos para todas as pessoas. Não só aqui dentro, não só para as nossas crianças. As nossas crianças desceram agora, com um elemento especial, onde elas vão aprender mais a palavra de Deus, um linguajar próprio para elas. Isso é muito legal. Mas não é só nessa esfera que nós temos a responsabilidade de ensinar os preceitos, as orientações de Deus, as diretrizes de Deus. Eu e você precisamos ensinar aquilo que a gente tem aprendido, aonde quer que nós estejamos. E ensinar não tem a ver, necessariamente, com postar versículos no Facebook, ou ficar falando que tudo é pecado. Gustavo, quase quando aqui o bom é crente, ele fala no trabalho e tal. Ei, Gustavo, isso é pecado. 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 Não é ensinar dessa forma. A melhor forma de nós ensinarmos a palavra de Deus, ensinarmos os preceitos do nosso Senhor, é vivendo a palavra dEle. O povo vai olhar para mim e falar, caramba, o Juninho é diferente, ele vai, por essa situação de estresse, ele agiu assim, olha, o cara frisou no pé dele, ele ficou assado, então não sei o quê, bateu o carro, estava com ele no carro, bateu o carro, ele ficou tranquilo. Ele vai olhar para mim e falar, poxa, tem a aula de feixe nessa vida. E ele vai aprender comigo. Se eu e você, se nós quisermos ser bons ministros de Jesus Cristo, nós temos que ensinar a Bíblia, ensinar a palavra de Deus. Quer seja, da forma como fazemos aqui, através da Bíblia impressa, estudando, indo para uma faculdade teológica, na escola bíblica dominical, nos cultos, no culto de oração e ensino do bíblico, todas essas formas, mas principalmente, vivendo. Principalmente, aplicando tudo aquilo que a gente lê na nossa vida. E ali, com bons ministros de Jesus Cristo, nós seremos a cura para a nossa nação. Porque eu vou poder influenciar uma, duas, três, quatro, cinco pessoas ao meu redor. Só que você vai influenciar mais uma cinco também, ele vai influenciar mais uma cinco, e quanto menos a gente esperar, milhares de pessoas vão estar sendo influenciadas na nossa vida. Por isso, pregue a palavra. Pregue a palavra de Deus. De forma falada, de forma vivida, mas não deixe de pregar a palavra de Deus. O próprio Paulo fala isso para Timóteo, na segunda carta dele, capítulo Vá, também versículo 2. Ele fala assim, pregue a palavra. Esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Vamos pregar a palavra de Deus. Pregar a palavra de Deus de forma positiva, como a gente faz aqui na igreja, mas pregar a palavra de Deus de forma prática também, no dia a dia. Ela é no nosso trabalho, ela é na nossa casa, ela é no nosso bairro, ela é no futebol, é onde quer que nós estejamos. E aí, eu e você, a gente vai ser bons, bons ministros de Jesus Cristo. E a gente vai poder cantar, Deus, sara a minha nação, porque eu estou me posicionando como remédio do Senhor para essa nação. Deus, sara e acaba com a corrupção, a agrazinha, porque eu não sou corrupto nas minhas ações. Deus, acaba com tudo isso, porque eu estou me posicionando como filho Seu. Eu estou me colocando como um bom ministro do Senhor. Nós somos a resposta de Deus. E para que você seja esse bom ministro, pegue a palavra de Deus, de forma falada, de forma cantada, mas principalmente, de forma vivida. Viva a palavra de Deus na sua essência, no dia a dia. Não importa o que os outros vão falar, você não vai ser taxado de nada, porque os olhos do grande instrutor, o pastor supremo, vão estar sobre você. Mas, em segundo lugar, Paulo fala, Timóteo, você vai ser um bom ministro se você instruir as pessoas daquilo que você tem aprendido. Mas você também vai ser um bom ministro se você rejeitar as fábulas profanas e doas. Hoje, você tem uma diversidade de teologias sendo pregadas de forma absurda. Você tem teologia para tudo o que você quiser, você vai encontrar uma teologia. Você vai ter pessoas pregando a favor do casamento homossexual, você vai ter pessoas pregando teologias da prosperidade, dizendo que você precisa necessariamente dar dinheiro, dar dinheiro, dar seus bens para que Deus te abençoe. Você vai ter pessoas pregando que doença não é de Deus, e se você fica doente é porque você está em pecado. Tem um monte de pregação, um monte. Tem pregação a todos, todos os tipos e níveis. O que Paulo falou para Timóteo, fala para mim e para você hoje, é que a gente é um bom ministro de Deus quando a gente consegue escutar as coisas e discernir aquilo que é do Pai e aquilo que não é do Pai. Quando a gente consegue ouvir uma teologia sendo pregada, a gente fala, opa, não é de Deus, não. Isso aí não tem a ver com a Bíblia, não. Porém, você só consegue isso uma vez que você estude a Bíblia. Você só consegue discernir se aquilo que está sendo falado na TV, no rádio, ou naquele creio, na sua casa, é verdade se você conhecer a verdade de Deus. Não tem como você balizar o que é correto, coerente com a Bíblia se você não conhece a Bíblia. para sermos bons ministros do Senhor Jesus Cristo, nós temos que conhecer profundamente a palavra Bíblia, as instruções que Ele deixou para nós. Mais uma das orientações de Paulo Timóteo, no capítulo 2, da segunda carta, foi assim, versículo 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se reconhecer e que maneja bem a palavra da verdade. Para que eu e você não estejamos a resposta para essa emoção, para que eu e você não estejamos o remédio que Deus quer usar para assarar essa terra, nós precisamos conhecer profundamente a palavra dEle. E uma vez conhecerem essa palavra, rejeitar tudo aquilo que não está em concordância com ela, Paulo nos seus relatos cita um povo e ele cita esse povo com orgulho e ele fala que essa galera, tudo o que eles escutavam, tudo, eles iam lá e eles não tinham essa facilidade de uma Bíblia impressa, uma Bíblia mudada, eles tinham o celular, vai no Google, onde está? Não. Eles escutavam uma coisa, correram lá nos pergaminhos, é beleza, isso aqui é verdade. Escutava outra coisa, correram nos pergaminhos, opa, não é bem isso que está dizendo aqui não. Paulo cita esse povo, os belenanos, e o ideal é que eu e você nós sejamos igual a esse povo. Escutei alguma coisa que não está muito familiar para mim, corre na Bíblia, hoje a gente tem tantos instrumentos para estudar a palavra de Deus que não existem desculpas para que nós não conheçamos ela. Não conheçamos ela. surgiu uma dúvida, se você for no Google e digitar morte do apóstolo Paulo, aí vai lá aparecer texto, mais texto, vai ver a Bíblia, vai aparecer comentário, vai aparecer vídeo no YouTube de pregação, vai aparecer tudo, 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 tudo. Por isso, eu e você precisamos conhecer, a gente não tem desculpa para não conhecer, a gente tem essa, todo esse aparato que Deus criou para a gente que é a igreja dele que se reúne para estudar a palavra dele, para conhecê-lo mais profundamente, para ser o bom ministro de Jesus Cristo, para ser a cura para essa nação, para ser o remédio, a ferramenta que Deus já usou para consertar essa engrenagem, nós precisamos conhecer a palavra de Deus e rejeitar tudo aquilo que não é que eu venho de Deus. Escutou uma coisa diferente? Não, não era a Bíblia isso não, isso está errado. e eu não vou seguir. Nós precisamos conhecer profundamente essas foram as situações de Paulo para Timóteo e é isso que vai lhe dar para mim e para você também. Rejeite aquilo que não é de Deus. Essas teologias furadas aí que você está vendo que você não consegue encontrar argumentos bíblicos para defendê-las, deixa de lado. Nós precisamos seguir, conhecer e agarrar com todo o nosso coração na palavra do nosso Deus. O salmista disse, escondi a tua palavra dentro do meu coração para que eu não pecaça para ti. A palavra de Deus é o que nos livra dos males, dos perigos, dos erros. Uma vez que ela está cavada aqui dentro da nossa mente, não sai daqui, ninguém pode nos enganar. Uma vez que você aprende algo na vida, outros erros,